Um par de satélites russos estão seguindo um satélite espião de vários bilhões de dólares dos Estados Unidos a centenas de quilômetros acima da superfície da Terra, disse um dos principais comandantes militares dos Estados Unidos. Ele ressalta a possível ameaça crescente ao domínio dos Estados Unidos na espionagem espacial e um novo capítulo potencialmente caro entre Washington e Moscou, que possuem décadas de competição. O general John Jay Raymond, comandante da recém-criada Força Espacial dos Estados Unidos, diz que a espaçonave russa começou a manobrar em direção ao satélite americano logo após ser lançada em órbita no mês de novembro, às vezes rastejando a menos de 160 quilômetros dele. Vemos um comportamento muito incomum e perturbador. Ele tem o potencial de criar uma situação perigosa no espaço, disse Raymond. Ele diz também que o governo dos Estados Unidos expressou preocupação com Moscou por canais diplomáticos. O confronto marca a primeira vez que os militares dos Estados Unidos identificam publicamente uma ameaça direta a um satélite americano específico por um adversário. O incidente é paralelo aos encontros terrestres da Rússia com os Estados Unidos e seus aliados, incluindo ligações entre soldados, aviões de combate e navios de guerra em todo o mundo. Os observadores temem que o espaço esteja oferecendo agora um novo teatro para a escalada não intencional de hostilidades entre os adversários de longa data. Olá, meus amigos, eu sou Júnior Lutero de Alcântara, jornalista e documentarista. Hoje vamos falar nessa matéria sobre um incidente um pouco peculiar e até mesmo perigoso do ponto de vista diplomático, talvez, entre os Estados Unidos e a Rússia. E parece que a treta entre as duas nações se estendeu um pouco acima do que estamos acostumados a ver. A coisa agora está no espaço. Mas antes, é válido lembrar que o like fica a sua preferência e o sininho é serventia da casa. E você também que está me assistindo por outra rede social, pelo Facebook, por exemplo, nós temos um canal no YouTube, o Documentarista. Pesquisa que você vai nos encontrar. O Pentágono, a Casa Branca e os apoiadores do Congresso dizem que o incidente demonstra a necessidade da Força Espacial que o presidente Donald Trump estabeleceu em dezembro do ano passado quando assinou a Lei de Autorização de Defesa Nacional. Tornou-se o primeiro novo serviço militar desde que a Força Aérea Americana foi criada em 1947. A Força Espacial, para a qual a Casa Branca está solicitando cerca de 15 bilhões na proposta de orçamento dessa semana agora, representa uma mudança estratégica de operação e observação passivas de satélites para ativamente defendê-los. A doutrina da guerra espacial continua sendo um trabalho em andamento, mas Raymond falou sobre as necessidades de mobilizar o comando espacial contra ameaças percebidas porque outras nações, especialmente a Rússia e a China, tornaram-se cada vez mais sofisticadas na construção de diversos acenais como lasers, armas anti-satélite, tecnologia de ponta, etc. Existem sondas avançadas projetadas para tornar os Estados Unidos surdos, mudos e cegos no espaço. Ao mesmo tempo, a expansão das operações militares no espaço remonta a outra característica de competição da Guerra Fria entre Washington e Moscou. Gastos maciços e ameaças percebidas independentemente do custo. Para aqueles que monitoram desperdícios, fraudes e abusos no complexo industrial militar, a manobra russa e a resposta do Pentágono também anunciam uma nova frente no esforço para impedir que ameaças reais e potenciais se tornem um poço orçamentário. A história da competição militar entre Estados Unidos e Rússia está cheia de exemplos de ameaças percebidas que exigem respostas muito caras financeiramente falando. Os custos iniciais da criação da Força Espacial provavelmente são um pequeno adiantamento para uma empresa que pode custar dezenas de bilhões de dólares nos próximos anos. Na verdade, meus amigos, a última coisa que os Estados Unidos precisam é de mais burocracia no Pentágono, mas é exatamente isso que a Força Espacial provavelmente os dará. Criar um ramo separado das Forças Armadas para o espaço também corre o risco de militarizar a política dos Estados Unidos e promover projetos mal aconselhados e perigosos que podem envolver a implantação de armas no espaço. A Embaixada Russa não respondeu aos pedidos de comentários sobre as manobras supostamente ameaçadoras dos seus satélites. O Kremlin afirmou anteriormente que não são armas, mas naves espaciais e inspetoras envolvidas em uma espécie de experimento. O satélite russo estava em órbita há menos de duas semanas quando, desconcertantemente, se dividiu em dois. À medida que os analistas olhavam mais de perto, suspeitavam que um segundo satélite menor tivesse nascido de dentro do primeiro. Parece que esses satélites foram inspirados naquelas bonecas rússias que você tira uma de dentro da outra. A manobra foi confirmada posteriormente, em 6 de dezembro, quando a agência de notícias TASS citou o Ministério de Defesa da Rússia, dizendo que os dois haviam se separado. O objetivo do experimento é continuar trabalhando na avaliação das condições técnicas dos satélites domésticos. Agora, no entanto, os satélites identificados como Cosmos 2542 e 2543 pareciam estar realizando uma outra missão. Em meados de janeiro, eles estavam próximos do satélite americano identificado como Estados Unidos 245, conhecido por especialistas em espaço como KH-11. Embora as autoridades se recusem a comentar sobre esses grandes satélites que chegam a ser do tamanho de um ônibus, as capacidades do KH-11 são frequentemente comparadas àquele telescópio espacial chamado Hubble. Em vez de olhar para a vasta extensão de espaço, no entanto, os sensores e as câmeras dos satélites estão focados no coração das instalações militares ultra-secretas dos adversários estrangeiros. Raymond diz estar preocupado porque a Rússia está demonstrando capacidade que os Estados Unidos viram pela primeira vez há três anos, quando Moscou testou a tecnologia da boneca russa. Veja o que os russos fizeram em 2017. Eles lançaram um satélite e, logo depois, lançaram outro em seguida. Os satélites exibiram características de um sistema de armas quando um desses satélites lançou um projétil de alta velocidade no espaço. Embora a alegação de Raymond não tenha sido verificada, os Estados Unidos levantaram a questão em 2018, alertando sobre o comportamento muito preocupante da Rússia na Conferência das Nações Unidas sobre o desarmamento naquele ano sem fornecer muitos detalhes. A intenção de Moscou com a missão atual permanece totalmente desconhecida, mas a espaçonave russa deve ser capaz de capturar imagens de alta resolução do satélite americano enquanto ele conduz a sua missão, espionando profundamente o território dos adversários. É como entregar um satélite espião de última geração aos cientistas russos para análise forense. Agora veja bem, Brian Whedon, um ex-oficial da Força Aérea Americana, que é especialista em segurança espacial, ele andou analisando essa situação e disse que o posicionamento dos satélites russos pode permitir que eles determinem coisas como para onde o KH-11 está apontando e, portanto, qual terreno que visa fotografar, bem como o cronograma geral de operação e uso. Além disso, se os satélites russos estiverem equipados com sondas de emissões eletrônicas, eles poderão ouvir sinais de radiofrequência para tentar descobrir como o KH-11 se comunica e até tentar interceptar essas comunicações que provavelmente são criptografadas. Ou seja, os satélites russos podem pegar todos os dados dos satélites norte-americanos e transferirem para suas bases. Eles poderiam simplesmente praticar manobras em órbita ou sinalizar para os Estados Unidos que eles têm essa capacidade. Talvez os russos possam estar querendo somente mostrar o que eles podem fazer, apenas mostrar o seu poder tecnológico espacial? Não sei. Do ponto de vista de Raymond, no entanto, manobrar um satélite perto a outro estrangeiro e negar que não tem a intenção de danificá-lo através de um ataque é, no mínimo, uma inocência. Está claro que a Rússia está desenvolvendo recursos em órbita que buscam explorar essa dependência dos Estados Unidos de sistemas espaciais que alimentam, de certa forma, o modo de vida americano no contexto geral. Raymond não quis comentar especificamente sobre as intenções da Rússia, mas deixou mais ou menos subtendido em relação a esses satélites meio sombrios. Na verdade, meus amigos, na última década, o armamento espacial deixou de ser uma mera ficção científica dos filmes e passou a ser uma realidade. Uma enxurrada de avanços dos Estados Unidos, Rússia e China alterou a imagem do espaço sideral como um santuário pacífico e alimentou o medo que uma corrida armamentista no espaço pudesse acontecer. Bom, para resumir, vejam qual é a preocupação dos Estados Unidos. Mesmo que os satélites russos estejam fazendo coisas muito estranhas que o Pentágono e outros observadores americanos estão achando, nenhum deles violaria tratados de leis internacionais. Na ausência desses acordos vinculativos, qualquer coisa pode acontecer no espaço, ou seja, vai ficar um jogo de gato e rato lá nos céus. Vamos dizer que hoje estamos em uma nova corrida espacial, só que dando um espaço escancarado para uma possível disputa mais acirrada e perigosa, podendo até mesmo provocar uma espécie de guerra. É uma verdade histórica que, onde os humanos se aventuram, a violência surgiu. Mas o conflito no espaço não interessa a nenhuma nação, pelo menos nesse momento. Existem mais de mil satélites americanos circulando o planeta, permitindo tudo, desde comércio, bancos, transporte e até mesmo comunicações. A Rússia, a China e outras nações desenvolvidas também se tornaram cada vez mais dependentes de satélites para fins comerciais e militares, o que aumenta os riscos de erros de cálculo. As operações espaciais do governo dos Estados Unidos estão entre os segredos mais altamente técnicos e classificados em seu poder. A disposição de Raymond de registrar o evento em andamento fornece uma visão do que as autoridades militares veem como um ambiente cada vez mais congestionado, podemos dizer assim, e contestado. Robert Cardilho, que é ex-diretor da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos Estados Unidos, diz que o espaço é um ambiente confuso, que sem regras estabelecidas, pode se transformar no verdadeiro Velho Oeste. Um ataque a uma constelação de satélites como o GPS, que pertence e é operado pela Força Aérea dos Estados Unidos, pode ter consequências de longo alcance, como interromper as transações bancárias em caixas eletrônicos ou causar um blackout em vários aplicativos de navegação, nos smartphones, pode dar uma série de problemas que, enfim, vai custar bilhões de dólares para resolver. Os Estados Unidos, a Rússia e outras nações ainda não estabeleceram uma estrutura diplomática semelhante ao que temos aqui embaixo, lá para o espaço. Logo, lá em cima não existem regras, não existem tratados e tudo pode acontecer. Bom, meus amigos, eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, fala pra gente aí nos comentários, tá bom? Bom, como vocês sabem, a plataforma prejudicou muito esse canal, nós perdemos muito alcance, mas contamos com vocês na ajuda da divulgação, né? O like, o compartilhamento sempre ajuda, ok? E não espere o YouTube te notificar, venha aqui todos os dias conferir os vídeos novos. Todos os dias à noite nós estaremos aqui trazendo documentários e matérias interessantes pra vocês, tá bom? Bom, alguns documentários já estão no forno, tá? Provavelmente amanhã nós teremos aí algum documentário sobre história, filosofia, arqueologia, mistério, alguma novidade pra vocês aí, tá ok? Tô correndo contra o tempo pra botar esses documentários aqui no canal, mas infelizmente meu computador não tá ajudando, né? Eu quero fazer uma edição mais caprichada e o computador não tá ajudando. Talvez aí, não sei, quem sabe, eu precise aí da ajuda de vocês pra gente montar um computador um pouco melhor, tá ok? Mas enquanto isso a gente vai se virando com o que tem. Meu guerreirão tá aqui comigo já há seis anos dando, como a gente fala na Bahia, um pau-viola aguentando na edição aqui, tá ok? Então é isso, fiquem com Deus, até amanhã. Shalom!